Quem aí quer ser minha nova namorada, viu? Hoje, hoje eu acho Puxa aí, Dudu, vai Vou negar, sofri, mas quando você me deu fora É doído, viu? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Mudei, os meus conceitos me valorizei Saí pra balada, eu me libertei E a volta por cima, hoje eu te mostrei Minha nova namorada Pra dançar, garrazinho Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Alguma mulher quer dançar agora com o meu irmão aqui no palco? Ó, posso descer? Tá cheio, viu? Não vou negar, sofri, mas quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Montei os meus conceitos, me valorizei Saí pra balada, eu me libertei Venha voltar por cima, hoje eu te mostrei Minha nova namorada Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Oh, malda boa! Seguinte, ó Quem é que tá apaixonado aí? Pra beijar na boca agora, hein? Eu saio cantando Dura de chuveiro Eu sou o cara mais feliz do mundo inteiro Noite perfeita, tá na hora Quero te encontrar Entre de as beiras, tô ensaiado A melhor forma de dizer que tô te amando Essa é a minha chance É agora, eu não posso levar Mas bem na hora de falar com você Entra bem, comecei a gaquejar E a saída é deixar acontecer O coração se entregar Canta, ajuda aí, vai! Um beijo Um toque é No seu olhar Chega a sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de mim se entregou Não peço que eu estou apaixonado Um beijo Um beijo Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia Com seu olhar Chega a sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de mim se entregou Confesso que eu estou apaixonado Essa é pra dançar agarradinho, hein? Como é que você dança? Te pedi que me levasse a sério Construí palácios e castelos E esperei por muito tempo antes de te ver Li, reli, passei um manual inteiro Descobri todos os seus segredos Desenhei o mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda e jogando bola Você era modelo e adorava dançar Praia, cinema, festinhas no ar E aí? Se tá com dor, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Mando flores no beijinho em sua mão Se quer brincar, se esconder no escurinho E você é só pedir Se tá com dor, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Mando flores no beijinho em sua mão Se quer brincar, se esconder no escurinho E você é só pedir com o coração Se tá com dor, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Mando flores no beijinho em sua mão Se quer brincar, se esconder no escurinho E você é só pedir com o coração Se tá com dor, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Mando flores no beijinho em sua mão Se quer brincar de se esconder no escurinho E você é só pedir com o coração Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo o caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus desistos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu pensei em desistir e ela diz que não Alô, e daí a mãozinha de um lado pro outro e canta junto Meu coração apaixonado, acometava em dores Procurar entre os outros um e ver todos os amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, acometado em dores Procurar entre os outros um e ver todos os amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Meu coração apaixonado, acometado em dores Procurar entre os outros um e ver todos os amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Pra quem pensa que o carnaval acabou, tá enganado, ó Quando eu...